Lucas Bissoli surge se vestindo e beleza encanta fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! O ex-BBB Lucas Bissoli é sucesso nas redes sociais local onde compartilha momentos variados dos seus dias. Dessa vez, o gato postou um registro no qual surgiu se vestindo e se produzindo para um evento. Nos comentários da publicação, Lucas foi elogiado. Esse homem é simplesmente perfeito, disse uma seguidora. Que gostosão, disparou mais um fã. Seu infartar, a culpa é toda sua, brincou mais uma admiradora. O que vocês acharam dos registros compartilhados por Lucas Bissoli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Até a próxima! E até a próxima! O que é isso?